Em duas cidades da região Nordeste Mineira e uma cidade do Vale do Rio Doce, a polícia prendeu três pessoas, uma prisão em cada localidade. O repórter Miguel Brás, ao vivo, comenta sobre essa ação da Polícia Militar. Boa noite pra você, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite pra você e para todos que estão conosco pelo MG Record. Como você adiantou, foram em três cidades que as prisões foram realizadas pela Polícia Militar. Primeiro, a gente vai falar de Água Boa, onde um homem de 41 anos foi preso pelos militares. De acordo com a PM, uma equipe fazia um patrulhamento preventivo na região central, o trabalho que tem como objetivo de combater crimes contra a vida e também o tráfico de drogas. Tráfico de drogas, quando viu o homem passando por uma rua do centro. Então, ele foi abordado e a polícia fez a consulta no sistema informatizado e descobriu que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. A PM ainda explicou que ele tem envolvimento em vários crimes. Já a segunda prisão foi na cidade de Angelândia, onde um homem de 27 anos acabou sendo preso no bairro Campo. Segundo a Polícia Militar, foi um oficial da Justiça quem procurou a corporação e disse que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Malacaxeta. Então, foi montada uma operação e juntamente com o oficial da Justiça, a polícia foi até onde esse homem estava e realizou a prisão dele. Já a terceira prisão foi de um homem de 37 anos, já na cidade de Turmalina. A Polícia Militar informou, mais uma vez, que nos dois casos, tanto de Angelândia quanto de Turmalina, os homens têm passagens por alguns crimes. Então, todos eles foram levados para a delegacia da cidade onde foram presos e após todos os procedimentos encaminhados ao sistema prisional. Agora, eles estão à disposição da Justiça, Saulo.